Oh, é capixaba no topo de novo no jogo Enquanto alguns poetas... Tá ao vivo? ...vocados de novo, eu tô... Tá aparecendo? ...deocupado com os menores que tão morrendo no roubo E assim eu vou fazendo sempre o jogo Jogando o jogo habito o meu lar Vagindo mentes pra não precisar invadilar Eu ando roubando a brisa de quem não gosta de mim Pra não roubar celular E era tudo pra ter uma peça na mão Tá na atividade em cima do povo Eu tive que pegar o microfone e ficar com os irmão Hoje o que a gente ganha é bem mais que o topo Ouro e o prato não vai ler de nada Eu não vou levar para a copa Então me enterrei em letra Se esse dinheiro é foda Prefiro me arranjar Tô fugindo de dentro Tô sózinho, tô com o diablete Os panos de bem, dez Me transformei em cada monstro Eu não sou bem, dez E a cada dia eu vivo bem, cem Sem nota de cem Mas o dia tá bem, dez Eu e meus amigos, um violão e um freestyle Final de semana, sua bica e pro baile De um, outro, dois Correndo de um, cinco, cinco Marco pra um é dois Marco pra nós é cinco Então liga só, nem mete o sete Que o monte é catorze Eu mudei, dez Eu não sou o mesmo E cantando pra espantar os males Mas se os males Vem e o male sou eu mesmo E eu percebi que o erro não era de ninguém Eu sou um puro erro Nem adianta chamar no problema E não adianta querer crime Pra derrubar o crime Se o crime é o sistema E a culpa nunca foi dos menores O pé do sistema que não sabe educar E se passa cinco anos Nós não queremos focar E a desculpa pra isso tudo é matar Tinha meus irmãos que cresceram comigo Eu vi meus primos morrerem por coisas que eles nem fizeram Mas vi os morrer por cobrador de outros O morrer é uma fita que muitos já malgizeram Eu vim da favela também Perguntar se tá bem Dinheiro nunca foi o problema É a solução Mas se dinheiro é tudo Ele é o problema também Cada depende de qual forma é a um Salvo pela bênção de já Quero grana assim Correndo de fama E pra quem fala mal de mim Vivendo de isso tudo pode par Cê sabe nem por onde eu caminhei Pra falar de onde eu vou pisar Então Pensa mais um pouco sobre o que cê vai fazer Pensa nas palavras que você tem ao dizer Pelas bocas malditas que só falam Ouvidos abençoado que não me avalam Escutando mais um pouco Ouvido musical, tô normal Garganta nem funciona mais Eu vou cantar, não vou me expressar Até o dia que eu não tiver mais cordas vocais Ah, tio Eu não faço som por moda Mas se tá na moda te incomoda, tio Fala o que eu posso fazer E eu entendo sempre nas provas Mas eles nem ouvem me reprova Só porque eu não dou uma santa a você Tio Eu não faço som por moda Mas se tá na moda te incomoda, tio Fala o que que pode fazer Os seus queridos cedacola E nós sempre reprova Anota zero É zero E os aluninho nota sete Tá de volta pra vocês olharem na rede Olha meu nome, a sua boca Eu odeio todo o Espírito Santo Pra descobrir que meu espírito é opaco Mas eu canto E a luz que transparece Eu não esqueço e tá normal Eu me guardo em fomol com óculos de sol Estão virando os cloroforme Nos conforme Correndo de uniforme Pois a neta é sempre andar tranquilo Sou como o sol Tudo que dá a minha volta cresce Sou como o sol Tudo que dá a minha volta florece Mas sou como o sol Da mesma forma que dormida Tudo que dá a minha volta acontece Deus me fala de onde veio esse dom, de afastar todo mundo que me ama Deus me fala de onde veio esse dom, que quando cantar a atenção me chama E a atenção me espanta, eu trago o mal pra todo mundo que tem o clipe pseudo-bank Sou psíquico social, meio antissocial, mas amo o projeto social Vim de um também, meu projeto é a rua, eu vim da rua, eu morro a rua Eu sou da rua, antes de vocês já saberem o que é rua, antes de ser pisar na rua eu vim dela Sou honra mesmo sem mariquela, sem carne na panela, eu já sou favela Eu já apanhei dessa vida, mas foi na marra, não foi com vive dela Cê explora pra falar tudo disso, geração Bolsonaro, cala, eu venho ter multimariquela Então cala a boca, eu sou devolvo de São Jorge, eu vim da lua, mas nem por isso deixo de matar dragão E já não dorme de costume, minha lança é o microfone, eu tô fugindo mesmo, é de passar tempo Uou! Faça o som por moda, mas se tá na moda, te incomoda Fala o que que eu posso fazer, porque eu sempre nas prova Mas você nem ouve minha prova, só porque eu não dou maçã pra você Fala!